Acorda que agora é hora de ir para a escola Com o tempo a gente começou a estimularmos a ver as sonoridades das coisas Então a gente tira som do quadro, da parede, do chão, das mesas, da janela Trabalho realmente porque eu amo a educação, trabalho faço aquilo que eu realmente gosto A gente procura fazer o melhor, é lógico, não é fácil, mas nós estamos lutando O que dá prazer pra gente é ver as crianças, eles adoram, então isso é gratificante